Na minha história, tudo que eu sempre fiz, eu sempre assumi. Seja certo ou seja errado, eu sempre assumi. E eu gosto de ter essa relação com o meu público, uma relação transparente, né? Transparência, eu acho que é a base de uma relação e é isso que fez com que eu chegasse até hoje. Eu quero só aproveitar aqui, inclusive, mandar um beijão pra Sônia, pro Elias também, que foram pessoas que, nesse tempo, nesses três anos que eu não estava na televisão, eles torceram por mim, me ajudaram, queriam, inclusive, vamos fazer alguma coisa juntos e tal, acabou não dando certo ainda e quero agradecer esse tempo todo pela Sônia me receber com carinho e também sendo honesta, sendo verdadeira, dando bronca quando tem que dar e elogiando quando elogia. Eu acho que pessoas assim é que faz bem pro Brasil. Vocês somos um casal muito bonito, viu? Muito mesmo, é verdade. Falando nisso, tem trabalho, a gente tá podendo conferir também, lógico, né? A novela, Caminho das Índias, muito legal. E trabalhar com a Glória Pérez, a gente ouve muito isso. Recentemente a gente falou com o Rodrigo Lombardi, com a Tânia Calil, que núcleo bacana e que cobrança por ser uma trama da Glória. Com certeza, eu acho que trabalhar numa trama da Glória Pérez é um sonho realizado. Acho que todo ator que começa a fazer novela tem esse sonho, assim, porque ela escreve muito bem e ela aborda temas muito importantes pra nossa sociedade mesmo e é uma honra, assim. Ainda mais que eu faço parte de um núcleo... Muito legal, muito divertido. É um núcleo cômico, trabalhar com a Dira Paz também é incrível, um aprendizado a cada dia. É muito gostoso. A gente tá muito bem de diretor também, Marcos Chetman também, ele conduz muito bem, é um maestro daquilo tudo e ele tem muito bons diretores também. Os diretores que dirigem a gente na Lapa são ótimos, são tranquilos, tem um pulso firme pra comandar a direção, mas ao mesmo tempo são muito gentis, sabe? O seu lado bailarina tá ali também. Nossa, é maravilhoso. Acho que essa novela realmente tá sendo ótima nesse sentido, porque eu tô trabalhando, mas às vezes nem parece que eu tô trabalhando, eu tô me divertindo. Você vai cantar hoje ou não? Não sei, de repente dá uma palhinha aí. Então dá pra gente um chiquinho. A música que ganhou o prêmio, né, agora, né? Ah, é, deliciosa. Eu corro pro mar pra não lembrar você E o vento me traz o que eu quero esquecer E por aí vai. Ai, é deliciosa a sua voz, só que é difícil cantar com uma orquestra, assim, de fundo, né? Uma música de fundo. É, a gente canta de qualquer jeito, tem que dar um jeito, né? Você tem esse rostinho de menino, esse olhar aí, brilhante, ele é bravo em casa, Marina? Não. Doce. Fala que quem manda é você. Quem manda sou eu. O seu casamento é pra esse ano? É, logo, logo. Nada já? Tem uma datinha aí, confirmar direitinho, mas é logo, é em breve, hein? Vai ser em São Paulo? Vai ser em São Paulo. Você avisa a gente? Porque é mais fácil de chamar os amigos em comum, estão todos ali reunidos. Aqui é diferente, avó, assim, tá na badinha? É, é. Posso vir com esse, né, avó? É, é. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri